Disse a mim, que há bem do coração Um salão, onde amor descansa Ar de mim, eu tão sozinho Vivo assim, sem esperança A implorar, alguém que não me quis E feliz, bem feliz seria Coração meu, convém descansar Soruça, mas devagar Disse a mim, disse que há bem do coração Um salão, um salão dourado Onde o amor sempre dança Ar de mim, que só vivo tão sozinho Vivo assim, vivo sem ter Um velho carinho a implorar Alguém que não me quis E feliz então, eu sei, bem sei Que não mais seria Meu, meu coração Tem esperança E vive a chorar Como quem tem medo de reclamar Disse alguém, que há bem do coração Amém? Amém?